MÚSICA Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos irmãos e irmãs É quarta-feira de cinzas E eu quero saudar a todos Saudar a todos que estão nos acompanhando Quarta-feira de cinzas Início da quaresma Início da campanha da fraternidade Dá-lhes vós mesmos de comer Quero saudar Em plena novena Reveste-nos Senhor da armadura de Deus Sexto dia Reveste-nos Senhor Da armadura de Deus Saúdo a quem acompanha-me A partir da Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O Sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as Rádios Irmãs Cujos nomes cito neste momento Saúdo a você que me acompanha Pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país Em várias cidades Canal aberto Pelas plataformas digitais Aplicativos Youtube Padre Manzotti O mundo inteiro Vamos juntos queridos irmãos e irmãs Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Convertei-vos E crede No Evangelho É assim Senhor Que hoje nas celebrações Na Santa Missa Recebemos as cinzas Um sinal externo Chamado a ser fruto De uma atitude interna Convertei-vos E crede no Evangelho Foi assim Senhor Que segundo O Evangelista Marcos Começaste o Santo Evangelho Conversão Senhor Hoje no Evangelho Fica claro Três pontos Para a vivência da quaresma A primeira Praticar a justiça A caridade Não para sermos vistos pelos homens Mas fazer por Deus Quando deres esmola Não toques a trombeta Diante de ti Que a tua mão esquerda Não saiba o que faz A direita E teu pai E teu pai Te dará recompensa Quando orardes Não façais como os hipócritas Entra no teu quarto Fecha a porta E reza E teu pai Te dará recompensa Quando jejuardes Não fiqueis com o rosto triste Para que os homens percebam Perfuma a cabeça Lava o rosto E teu pai saberá Senhor Justiça Caridade Oração E jejum Amado Deus E Senhor Nós te pedimos E clamamos Dá-nos a graça De vivermos Uma santa quaresma Ei Onde quer que você esteja Quarta-feira de cinzas Dá-me a graça De viver Uma santa Quaresma Dá-me a graça E a graça Senhor De viver este tempo De deserto Convertei-vos E crede no evangelho E eu sei Senhor Que fizeste tudo Por amor E é por isso Senhor Eu sei do teu amor Ninguém te ama É assim que o Senhor Está dizendo Ninguém nos ama Como Ele Olhe para a cruz É a maior prova De amor Que podemos ter Quaresma É conversão Quaresma Quaresma É mudança de vida E eu quero Senhor Viver uma santa Quaresma Dá-me esta graça Senhor Canta comigo Olhe para a cruz Foi por ti Porque eu te amo Senhor se declarando a mim A você Outra frase Que também pode ser usada Ao colocar as cinzas Tu és pó E ao pó Hás de voltar Dá-me Senhor Consciência Da brevidade Da vida Dá-me Senhor Consciência Do que fui Do que sou feito De barro Que hoje Sou pó levantado Amanhã Pó deitado E que tudo passa Dá-me Senhor Compreender esse mistério Que se abre hoje Este grande momento De bênçãos e graças Em nossa vida Graças Senhor E já te louvo por isso Canta filho Ninguém nos ama Como ele Pode acreditar Se tem alguém Que nos ama É Jesus Cristo Se tem alguém Que deu a vida Por nós É Jesus Cristo É vida Vida plena Em plenitude Portanto Senhor Mandai teu Espírito Santo Em mim Para que eu possa Adentrar Nestes 40 dias Só peça isso Dá-me a graça De viver Uma santa Quaresma Dá-me a graça De viver A caridade A oração E o jejum Os exercícios Espirituais Filhos queridos Nós só começamos Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Queridos filhos e filhas Repito Que é o motivo De muitas Muitas bênçãos Quaresma Não vejo como algo Odioso Chato Como algo Que vem cheio De obrigações Quaresma É um tempo Favorável É um tempo De bênçãos Como diz Tempo De conversão Tempo De salvação Você entende Dessa forma? Tempo De conversão Eis o tempo De conversão Eis o dia Da salvação Ao Pai Voltemos Juntos Andemos Eis o tempo De conversão Isso é lindo Meus irmãos É Deus Nos favorecendo É Deus Nos conduzindo Então Hoje um dia Que nós somos O céu se abre Nós somos abençoados Entremos nesses 40 dias Nunca sairemos o mesmo Mesmo porque Ao cabo destes 40 dias Passaremos pela Páscoa do Senhor Veja De forma positiva Momento de bênçãos Momento de graças Rafaela Que a paz de Jesus Esteja com você Bom dia Padre Abenço Deus a abençoe Você fala de onde? Eu falo de Nova Andradina Mato Grosso do Sul Minha saudação Como que você me acompanha? Eu acompanho pelo aplicativo Minha saudação A todos que acompanham Pelo aplicativo Pois não filha Padre Eu preciso de uma ajuda De um conselho Pois não A minha mãe Agora de Em fevereiro Fez Cinco meses Que faleceu Tá E meu pai É um alcoólatra Só que ele não aceita Ele já bebia Antes da minha mãe falecer Ele já bebia Da mesma forma Que ele bebe hoje E depois que minha mãe faleceu Ele me chamou Meus irmãos também A ir morar com ele Eu e minha família E eu fui Só que não tá dando certo Não deu certo Ele quer que a gente saia Eu já aluguei uma casa Vou mudar Final de semana Só que eu tô muito preocupada Em deixar ele Ontem ele chegou bêbado Ele só anda de carro Bateu no portão Levou um tombo Ele não quer ajuda Quando cai Eu não sei o que fazer Como ajudar ele Certo Quantos anos ele tem, querida? Sessenta e cinco Então ele já bebia Isso E depois que a sua mãe faleceu Ele aumentou Piorou Piorou a situação Ele chamou você Pra morar Eu só tô relembrando Pediu Isso E agora Já não quer mais Não quer Porque Na virada do ano Teve uma briga Entre ele e meu marido Já teve duas brigas Feias entre os dois Tipo assim A gente não se conversa Mas dentro de casa Sabe Ele fica o tempo todo No quarto Quando ele tá em casa Ele fica no quarto A gente nem vê ele Tá E quem Quem vai ficar com ele? Alguém? Então Sou Sou eu de filho E mais dois irmãos Todo mundo é casado Eu Moro de aluguel Então Pra mim era mais fácil Morar com ele Só que não deu certo Agora a gente tá perdido Não sabemos o que fazer Existe algumas coisas Primeiro Você tem Vamos começar De trás pra frente Você tem que preservar Teu casamento Então Se Hoje Não dá Então você tem que Seguir teu marido Isso É pela lei natural E Fruto do casamento Você entendeu? Entendi Porque Nessa escolha O marido tem que escolher A mulher A mulher tem que escolher O marido Mas Tem outros pontos Vamos lá Sobre o pai Não é uma decisão Só sua É uma decisão Que você vai ter que tomar Com teus irmãos Quando Que tem que ter Uma intervenção Mais Enérgica Ele não tem condições Pelo que você está dizendo Hoje Ele está totalmente Dependente Sim Segundo Ele está colocando A vida em risco Dele e dos outros Certo Então Isso é um elemento A mais Porque Se ele dirige Ele bateu no portão Da mesma forma Que ele podia Bater numa pessoa Ele podia matar Podia cometer Um acidente Tirar Acabar com a própria Vida Ele é dos outros Inocentes Então aí Você não vai gostar Do que eu vou dizer Mas É preciso interná-lo Mas eu pensei Dessa forma Só que eu não sei O que fazer Como Porque ele não quer Ele não aceita Existe 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 O voluntário E existe O não Voluntário Mas aí Filha Primeiro Fazê-lo por amor Porque ama Essa tem que ser A motivação Essa tem que ser A motivação Segundo Não é uma decisão Sozinha Você tem mais Dois irmãos E vocês terão Que tomar Uma decisão Juntos E de novo Eu vou repetir Essa palavra Não é porque Querem se ver Livre dele É porque Querem Por amor Cuidar dele Você está entendendo? Sim, sim Então você vai ter Que conversar Com teus irmãos E dizer O que vamos fazer Não puxe Só pra você Essa questão Padre Tem mais um problema Depois que a minha mãe Faleceu Tipo assim É como se a minha família Tivesse acabado Eu e o meu irmão Do meio A gente se dá muito bem É um acudir No outro Sabe Só que o meu irmão Mais velho Ele só quer chegar E mandar É assim Tem que fazer E pronto Acabou Sabe Ele não escuta A gente Já tentou Agora está todo mundo De mal É Perderam o elo O elo O elo que os unia Mas Rafaela É a partir Da necessidade Do pai Que de repente Pode ser o reencontro De vocês A partir da necessidade Do pai Que pode ser o reencontro De vocês Tá Que o teu irmão Seja o mandão Então que ele tome a decisão Você está entendendo? É Mas ele nunca toma Ele fala Assim, assim, assim Depois sobra Sempre pra mim Eu espero ter ajudado Você Alô? Alô? Oi? Espero ter ajudado Eu não tenho a solução Apenas apresentei pistas Mas você pode ter certeza Que levarei no altar do senhor Tá bom? Tá O padre O senhor pode pôr a minha mãe Na Na O nome dela? É Natália Tem que ser o nome completo Natália da Silva Valtmar Tá Que Deus abençoe É Olívio Olívio Clússio Valtmar também Que Deus abençoe Rafaela de Nova Andradina Te dê discernimento lá de Mato Grosso do Sul Acompanha pelo aplicativo Mas que também nos transmite A rádio Miragem FM 104.9 Clodoaldo E o bispo é Dom Héctor e Dote de Naviraí Queridos filhos e filhas Eu gostaria de dizer Hoje já rezei a missa das sete e meia Está no YouTube Padre Manzotti Inclusive se você olhar no Primeiro no Instagram tem vários vídeos Sobre como se preparar para a quaresma Você pode olhar no Instagram e mandar para os amigos Primeiro ponto Segundo Já tem a missa das sete e meia Para quem quiser acompanhar o YouTube Padre Manzotti Também teremos as das 12 horas É um dia muito especial É quarta-feira de cinzas É o dia de realmente fazermos a abertura deste tempo quaresmal No Instagram Como se preparar para a quaresma Está lá um dos vídeos Assista e passa para frente Claro, quero lembrar Que amanhã é quinta eucarística Tem a missa à tarde E às 19 horas eu espero você Jesus eucarístico Livrai-nos do mal E será da depressão Livrai-nos do mal Da depressão Pelo TV Evangelizar Rádio Evangelizar YouTube Padre Manzotti Jesus eucarístico Livrai-nos do mal E do mal da depressão Eu vou para o intervalo Eu volto com a leitura orante Volte comigo Queridos filhos e filhas Hoje por ser quarta-feira de cinzas Nós vamos nos debruçar sobre o Salmo 51 Fazer uma pausa lá Hoje o dia pede Eu quero duas coisas antes lembrar Uma, não é tão boa É o seguinte Você sabe que eu faço os programas E são transmitidos pela TV, rádio, aplicativos, YouTube E eu queria alertar a todos Atenção Existem pessoas de má fé De má índole Que usam da boa vontade das pessoas Por exemplo, agora Tem gente que está transmitindo este programa Com QR Code do lado Pedindo Como se o padre estivesse pedindo doações No QR Code Gente, não caia nessa Não caia nisso A única forma de você ajudar É sendo associado da obra Então Primeiro Se você estiver Vendo pela internet E tem um pedido de QR Code É fake news Para não dizer É extorsão Não faça doações Ponto Segundo Sei Que tem pessoas Que andam por aí Vendendo Bíblias Outros Vendendo terços Recebi Áudio Não vou dizer O Estado Você Essas pessoas Estão usando De má fé Para As pessoas Que são simples E generosas Não Compre esses terços Não Compre essas Bíblias Não Faça QR Code Acredite A única forma De você ajudar A obra É sendo associado Da obra Evangelizar É preciso Tudo mais É roubo Filhos queridos Então Esse é o assunto Mais chato Inclusive Eu via nas redes sociais Lá no Pessoal com o QR Code E depois Outras coisas Que a gente vê A segunda coisa É algo boa Primeiro Minha solidariedade A todo Norte Litoral Norte De São Paulo Minha solidariedade Rezamos Na intenção Se puder Se puder Seja solidário Com estas Pessoas Solidariedade Oração Eis vós Vós mesmos É Deus É Deus quem fala É Deus quem fala Este salmo Lindíssimo Profundo Próprio Para o dia De hoje Por causa Por causa do teu amor A Deus Tende misericórdia De mim Por causa Da tua grande Compaixão Apaga os meus Pecados Repita Ei Por que Deus Perdoa Por que Nos ama Por que Ele apaga Nossos pecados Por que Nos ama Então vamos Por causa Por causa do teu amor A Deus Tende misericórdia De mim Por causa Da tua Grande Compaixão Apaga Os meus Pecados Purifica-me De todas As minhas Maldades Lava-me Do meu Pecado Lava-me Do meu Pecado Pois eu conheço Bem Os meus Erros E o meu Pecado Está sempre Diante de mim Contra ti Eu pequei Somente Contra ti E fiz O que Detesta Tu tens Razão Quando me Julgas Está Certo Quando me Condena De fato Tenho sido Mal Desde que Nasci Tenho sido Pecador Desde o dia Em que Foi Concebido Ó Senhor Misericórdia Ó Senhor Compaixão Versículo 8 O que Tu Queres Senhor É um Coração Sincero Enche o Meu Coração Com Tua Sabedoria Você Sabe O que Deus Mais Quer De Mim De Você Ele Não Fica Anotando Os Nossos Pecados Ele Quer Nosso Coração Sincero A ponto De Dizer Eu Errei Senhor Eu Pequei Um Coração Sincero Verdadeiro Para Que Mentir Para Deus Você Já Parou Que Coisa Mais Absurda A Gente Querer Mentir Para Deus Deus Conhece O Pensamento Deus Conhece As Atitudes E Não Digo Isso Para Que Tenhamos Medo De Deus Mas Deus Sabe Então Para Que Fingir Porque Não Chegar E Dizer Senhor Eu Errei Me Ajude Versículo Nove Tira De Mim O Meu Pecado E Ficarei Limpo Lava Me E E Ficarei Mais Branco Do Que A Neve Faz Me Ouvir Outra Vez Os Sons Da Alegria E Da Felicidade Versículo Onze Não De Firme O O que É Dá-me De Novo Vontade Vontade Para Reagir Vontade Para Caminhar Vontade Lá Dentro Para Sair Do Erro Vontade Vontade De Fazer O Certo De Onde Vem Essa Vontade De Deus Dai-me Senhor Vontade De Acertar A Minha Vida Dai-me Senhor Firmeza Então Só a partir Desse Texto Você Já Vai Perceber Que Conversão É Fruto Do Meu Esforço É Da Graça De Deus E Do Meu Esforço Primeiro Graça Senhor Dá-me Uma Vontade Nova Vontade Nova Eu Pregaria O Retiro Só Sobre Isso Ah Vou Pregar Daqui Uns Dias Você Vai Poder Acompanhar Pela TV Rádio Aplicativos Youtube Padre Manzotti Sábado E Domingo Eu Volto Já Volte Comigo Fica Portanto A Sugestão De Hoje Se Você Quiser Aprofundar O Dia O Salmo 51 É Muito Sugestivo E Propício Porque É um Salmo Que Fala E Está Dentro Da Proposta Desta Quarta-feira De Cinzas Arrependimento E Perdão Salmo 51 Escute Esse Testemunho A A Sua Benção Padre Reginaldo Manzotti O Ano Passado Dia 5 De Janeiro Eu Comecei a Sentei Uma dor Muito Forte Nas Pernas Aí Eu Dei Pra Cá Eu Apaguei Eu Não Lembro Mais Nada Eu Acordei Padre Reginaldo Manzotti No Hospital Internada Com Uma Baita De Uma Ferida Aberta No pé Tudo Que Eu Sei Que Me Contaram Que Eu Fiquei Na UTI Por 35 Dias Desacordada E Meu marido Rezando Pedindo a Jesus A Santa Chagas Nossa Senhora Aí Ele Assinou Um Papel Que Iam Cortar Minha Perna Porque Era Infecção Generalizada Mas Ele Resultando Pediu Tanto A Jesus A Santa Chagas Que A Graça Foi Alcançada Quando Eu Acordei Eu Tava Com A Minha Perna Não Foi Cortada Agora Ele Conta A História Que Foi Graças A Jesus A Santa Chagas Apareceu O Médico E Não Deixou Cortar Minha Perna Hoje Eu Estou Curada Eu Sou Sandra Moro Rio Paranaíba Minas Gerais Obrigada Padre Reginaldo Manzotti Obrigada Jesus A Santa Chagas Deus Abençoe Roseli Sandra De Rio Parnaíba Meu Abraço Sandra Louvado Seja Deus E A Devoção A Jesus Das Santa Chagas Que Tenho E Estimulo Que Tenham Porque Exatamente Isso Na Hora Em Que Não Há Mais Recurso Da Medicina É O Médico Dos Médicos Que Entra Então Deus Seja Louvado Por Aquele Médico Que Entrou Não Deixou Amputar Pelo Teu Marido Que Rezou Louvado Seja Deus E Olha Se Você Ainda Não Tem Comece A Rezar O Terço Da Santa Chagas Você De Todo Brasil Primeiro Passo Terço TV Está No Rádio Três Horas Da Tarde Está No Youtube Depois Torne-se Um Mensageiro Da Capelinha De Jesus Das Santas Chagas E Ajude Estimular Se Você Recebeu Uma Graça Como Você Sandra Que Tal Você Lá De Rio Paranaíba Se Tornar Uma Mensageira E Tendo A Capelinha Receba Na Sua Casa Deus Seja Louvado Lá Quem Nos Transmite A Rádio Máximus FM 101.5 Sebastião Rogério Dão Cláudio Norenstrum De Patos De Minas Josilene Oi Padre Bom dia Sua Benção Deus A Abençoe Você Falou De Jocilene 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 Tá bom Isso Eu falo De Manaus Amazona Manaus Como é que Você me Acompanha Eu Acompanho Pelo Youtube Padre Todos os Dias Quando Eu Estou No Carro Quando Estou Em Casa É Sempre No Youtube Tá Certo Diga Lá Minha Filha Padre Eu Quero Contar Uma Bessa Muito Grande Alcançada Pela Minha Irmã Damasia Tá Ela Tinha Uma Coceira Devido Da Endometriose O Médico Fez A cirurgia Mas Não Retirou Outro E Ela Vinha Sofrendo Muito Ela Tava Com Uma Coceira Terrível Já Tinha Usado Toda Medicação Tomado Todos Os Remédios E Pomadas E Não Havia Conseguido Melhorar Na Penúltima Quinta Eucarística De Janeiro O Senhor Falou Tem Uma Pessoa Com Uma Coceira Uma Resolveu Filha Deus Está Te Curando E Nesse Momento Eu Tomei Posse Por Ela Porque Ela Não Estava Assistindo Naquele Momento Que Ela Mora No interior Do Amazonas E A Internet Funciona Na Madrugada Lá Eu Tomei Posse Mandei Para Ela Não Dormisse Sem Assistir E Desde Então Paz Nunca Mais Minha Irmã Sentiu Nada Não Sentiu Coceira Não Sentiu Desconforto Quando Ela Foi Fazer O Exame A Enfermeira Ficou Admirada De Não Ter Mais Secreção No Teru Dela De Não Ter Mais Nada Então Graça Recebida É Graça Testemunhada Isso Louvado Seja Deus Damásia Que Deus Abençoe Onde Ela Estiver E A Você Já Mandou Um Terço Para Ela E Jesus De Santa Estragas Pai Ela Mora Há 15 Dias De Barco De Manaus No Interior De Ir Né Pé O Senhor Ouvi Um Testemunho Dela E o Senhor Mandou Terço Ela Recebeu Padre Demorou 28 Dias Para Chegar Mas Ela Recebeu Que Benção Que Benção Louvado Seja Deus Jocilene Eu Quero pedir Oração Padre Para Meu Filho Carlos Eduardo Ele Tem Autismo Toma Medicação Controlada Que Jesus De Santa Xai Liberte Meu filho Da Medicação Que Jesus De Santa Xai Dê Ele A Fala Que Ele Ainda Não Fala E Para Minha Filha Maria Eduarda Que Está Estudando Para Vestibular De Medicina Que Jesus De Santa Xai Ajude Minha Filha A Se aprovada Tá Bom Para Meu Marido Domingos E Para Toda Família Soar E de Lima Meu Grande Abraço Jocilene Que Deus Abençoe Abençoada Quaresma Para Você Lá De Manaus Acompanha Pelo Youtube Também Nos Transmite A Rio Mar FM 103.5 A Rádio Logos FM 87.9 Gilson de Oliveira Diretor Ao Cardeal Arcebispo Dom Leonardo Urich Steiner Da Arquidiocese De Manaus Denilza Que a Paz De Jesus Esteja Com Você Sua Benta Padre Deus Abençoe Você Fala De onde Eu Falo De Cariacica Espírito Santo Meu Abraço Ao Espírito Santo Cariacica Como Que Você Me Acompanha Eu Ouço O Senhor Mais Pelo Youtube Padre Tá Bom Diga Lá Minha Filha Estou Muito Feliz De Falar Com O Senhor Hoje Tinha Que Ser Tinha Que Ser Hoje Vai Lá Eu Padre Com Todo respeito Mas Eu Deito Com O Senhor E Acordo Com Senhor Entendo A gente Cria Uma Cumplicidade Espiritual Muito Grande Não É Verdade Padre Eu Estou Muito Feliz Eu Acordo Já Ouvindo A oração Da manhã O evangelho Do dia E Aí À noite Como Eu Trabalho O dia Todo À noite Eu ligo Para ouvir A experiência De Deus E Nas Quinta Feira Estou Sempre Acompanhando Nas Missas Quando Eu Estou Em casa Missa De Meio Dia Tudo Eu Ouço O Senhor Padre Peço Muito A Deus Pela Vida Do Senhor Porque O Senhor É Uma Grande Benção Nas vidas Da Gente Quem Acompanha O Senhor Na Experiência De oração A gente vê Cada Testemunho Cada Situações Eu sou Um homem De muita fé Entendeu Passa essa fé Muito grande Para a gente Muito obrigado Peço Muito Pela vida Do Senhor Amém E agradeço As orações Diga lá Minha querida Senão o sacristão Tira a gente do ar Então Padre Eu quero Dar um Testemunho Que Em 2019 Eu Tentei Falar Com o Senhor A gente Começou Falar E a Ligação Cai Isso Aí Eu Estava Pedindo Oração Pelo Meu Filho Daniel Rocha Vieira da Silva Ele Tinha Na época Acho que 12 Anos De Idade Hoje Ele está Com 15 Anos E Esse Daniel Padre Ele é O filho Do Coração Ele é Filho Do Meu Sobrinho E Eu Crio Ele Desde Um Ano De Idade Ele É Fruto De Gestação De Vício De Droga E Tudo Então Essa Criança Sempre Me Deu Muito Problema Muita Dor De Cabeça Na Escola Eu Era Sempre Chamada Na Escola Era Muita Agressividade Muitas Brigas Dele Na Escola E Eu Lutando Por Ele Fazendo Acompanhamento Médico E Tudo E Fui Ele É Psicólogo É Neurologista É Psiquiatra Aí Teve Uma Ocasião Que Eu Me Aborreci Com Psiquiatra E Eu Pedia Deus Para Colocar Um Médico Na Vida Dele Para Que A gente Pudesse Ajustar As Medicações Para Que Ele Melhorasse E Nesse dia Que Eu Falei Com o Senhor Não Deu tempo De falar o nome Dele Dele Deus Sabe Quem É Sabe De Todas As Coisas Eu Lembro Que O Senhor Falou Muito Isso E Eu Vou ter Que Intervalo E Volto Falando Com Você Eu Volto Já E Volto Com A Noventa Daqui A Pouco Nós Somos Para O Sexto Dia Da Novena Estou Falando Com A Denilza De Cariacica Espírito Santo Pois Não Denilza É Por Gentileza Resuma Que Precisamos Seguir Tá Ótimo Então Graças As Nossas Orações Eu Encontrei Um Neurologista Que Conseguiu Ajustar A Medicação Do Meu Filho E Ele Graças A Deus Ficou 99% Recuperado Ele Hoje Ainda Continua Fazendo Medicação Mas Ele Está Bem Mais Graças Testemunhada Graças Alcançada Graças Testemunhada Amém É o Daniel Oi É o Daniel Rocha Vieira Da Silva Hoje Ele tem 15 Anos E aí Padre Eu também Quero pedir Orações Para o meu Irmão Meus irmãos Um que tem Problema de Alcoolismo Grave E outro Problema de Droga Também Tem meu Esposo Meu irmão Maurício Vieira Da Silva E o meu Outro Irmão Edson Vieira Da Silva E meu Esposo Walter Luiz Aguiar dos Santos Que ele tem Problema Que ele sofreu Uma AVC Ficou com Sequel E teve Câncer De próstata Mas graças a Deus Já está Recuperado Também E outra Coisa Padre Que iria pedir Oração Por mim Pedir a Deus Porque eu luto Com cinco Pessoas Quatro Pessoas Doentes É Eu luto Com quatro Pessoas Doentes Ainda Trabalho O dia Todo Um trabalho Muito Complicado E eu gostaria De pedir oração Por mim Padre Porque Eu tenho um carro Aqui na garagem Eu preciso de usar Esse carro E eu não consigo Andar e dirigir Com esse carro Eu queria que você Pudesse fazer esse momento De oração Para mim Padre Vou levar No altar Do senhor Denilza Que Deus abençoe De Cariacica Espírito Santo Acompanha pelo Youtube Dom Dario Campos De Vitória Espírito Santo Vou levar Filha Entendi Você tem o carro Mas não consegue dirigir Que Deus ajude Curar essa fobia E esses males Hoje Aniversário De Dom Pedro Brito Guimarães Arquidiocese De Palmas Tocantins Rádio Dinâmica FM 106.3 Renascença Paraná Felizes São aqueles Que Estarão Juntos No retiro Presencial Uma alegria Imensa Você Que já deve Estar vindo Você Que vai vir Estaremos juntos Sábado E domingo Mas já Falando Para quem For acompanhar Todos os lugares Do Brasil A programação Pela TV Rádio Aplicativos Youtube Padre Manzotti Sábado A partir das 13 horas Adoração Às 18 No domingo A partir das 9 Encerramento Às 17 Fica aí O convite Para você Acompanhar E vamos Vamos juntos Reveste-nos Senhor Da armadura De Deus Pai Celeste Eu agora Pela fé Clamo a proteção Da vossa armadura Permanecer Permanecendo firme Contra Satanás E todo Seu exército Em nome do Senhor Jesus Vencê-lo Toma Vossa Verdade Contra As mentiras E os erros E os erros Do inimigo Astucioso Toma Vossa Justiça Para vencer Os maus Pensamentos E as acusações De Satanás Toma Equipamento Do evangelho Da paz Deixo A segurança E os confortos Da vida Para combater O inimigo E acima De tudo Toma Vossa Fé Para Abarrar O caminho Da minha alma As dúvidas E Incredulidades Toma Vossa Salvação E confio Em vós Para Proteger O meu corpo E minha alma Contra Os ataques De Satanás Toma Vossa Palavra E peço Para que o Espírito Santo me capacite A usá-la Eficazmente Contra O inimigo A cortar Toda Escravidão A libertar Todo Educativo Do mal No poderosíssimo Nome De nosso Senhor Jesus Cristo Revisto-me Desta Armadura Vivendo E rezando Em completa Dependência De Ti Bendito Espírito Santo Revisto-me Desta Armadura Vivendo E rezando Em completa Dependência De Ti Bendito Espírito Santo Senhor Senhor Deus Hoje Pelas Santas Chagas De Jesus Eu te Preço Para Deníusa Que pediu Oração E por ela Todos aqueles Que sofrem Fobias Hoje Apareceu Alcoolismo Drogas Peço Senhor Que visite Estas Pessoas Visite Essas Famílias Que tanto Padece Curai Ais Senhor Libertai Ais Senhor Com Uma Gota Do Teu Preciosíssimo Sangue Senhor Trabalhe Na Vontade Uma Nova Vontade De Serem Pessoas Novas E Transformadas Jesus Das Santas Chagas Dai Nos A Graça De Uma Santa Quaresma Nossa Senhora Nos Ajude Abençoai A água A roupa Dos Enfermos As fotos De Família Em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém As Imagens Hoje Aproveite Da Quinta Feira Passada Pedindo A Libertação Evangelizar É Preciso Pai 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 Obrigado.